E agora, gente, vamos falar de vacinação? Vamos falar sobre a vacinação contra a Covid-19? Porque aqui em Três Lagoas, a gente corre aí a campanha, né? Que tenta, inclusive, acelerar a vacinação em mais moradores e também ampliar os grupos, né? E de faixas etárias também. Mais 3.315 doses da vacina AstraZeneca e 342 doses da vacina Pfizer chegaram em Três Lagoas para dar um reforço e continuidade à campanha de imunização no município. Desde o início da campanha de vacinação contra o coronavírus, Mato Grosso do Sul figura entre os estados que mais rapidamente têm conseguido imunizar sua população. Três Lagoas também apresenta bom desempenho nessa campanha. Por aqui, já foram mais de 36.300 doses aplicadas das três vacinas disponíveis no país. Mais de 25.000 trêslagoenses já receberam ao menos uma das duas doses e mais de 11.300 moradores já estão completamente vacinados. Com mais esses lotes, a Secretaria de Saúde pôde ampliar a imunização para novos grupos prioritários. A partir de agora, podem ser vacinadas pessoas com alguma comorbidade que tenha mais de 30 anos de idade. Esse grupo será vacinado nas unidades de saúde. Também os trabalhadores da limpeza urbana com mais de 18 anos e os trabalhadores do transporte coletivo rodoviário com mais de 30 anos. Esse público recebe a vacina na central de imunização na biblioteca municipal. As gestantes e pôrperas que possuam comorbidade e que tenham mais de 18 anos podem receber a vacina na clínica da mulher. Quem tem deficiência permanente, é maior de idade e cadastrado no BPC será vacinado contra a Covid na sede do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Os trabalhadores da educação das redes municipal, estadual e particular de ensino regular, profissionalizante ou superior com mais de 30 anos estão sendo imunizados em dois locais. Tanto no Corpo de Bombeiros, quanto na central de imunização, que funciona na biblioteca. As unidades de saúde de Três Lagoas também estão abastecidas desde a semana passada com doses da Coronavac. Neste caso, as vacinas são destinadas para quem tomou a primeira dose e deve agora receber o reforço para completar o esquema vacinal.